Eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Você espera, Ronek, que esse ano você terá um relacionamento melhor com o Goiás? Nossa, pegou fogo. Que pergunta quente, gente. Tranquilo. Roms, pra começar, eu nunca tive problema com o Goiás. Pelo contrário, eu tenho um bom relacionamento com a diretoria do Goiás, com o Edmin, com o Paulo Rogério. O que houve é algumas divergências de pensamento, principalmente no final do mandato do André, que isso é natural também, o André já vinha há muitos anos administrando a federação e é natural que exista esse desgaste, que exista essa situação. Mas comigo, particularmente, depois que eu assumi, eu já tive várias conversas com o Paulo Rogério, eu tive várias conversas com o Edmin. As divergências, basicamente, elas são com relação a algumas situações, principalmente na questão de arbitragem, que isso é realmente um problema que a gente tem. E não é só aqui em Goiás, esse problema é nacional, é até internacional. E houve algumas divergências que, de repente, a gente não concordava com a opinião dele, até porque a gente tem que defender os nossos profissionais, porque nós estamos vivendo isso, a gente vive aquilo ali e, de repente, ele estava ali falando como torcedor e não como um dirigente. Ou seja, estava trabalhando ali na emoção, estava trabalhando ali com o coração. E nós não, a gente vive uma outra realidade, que é a gente efetivamente trabalhar com a razão e também com o profissionalismo daqueles profissionais. Em determinados casos, a gente concordou. Eu, particularmente, sofri algumas situações por estar defendendo o nosso filiado. Isso foi notório, vocês se lembram do caso. Mas nós estamos ali para ser parceiros também. Não teve boicote, né? Em 2022, teve a polêmica do Paulo falar que o troféu era lixo. E depois, no ano passado, teve a polêmica da arbitragem do Hilton Pereira Sampaio naquele pênalti do Hugo. O Bitoque. É, o Bitoque. Do Bitoque, qual que é a sua opinião? Eu tenho que ter a minha opinião profissional e técnica, que houve o Bitoque. Que ali nós tínhamos o VAR e as injustiças que são cometidas. O Hilton não tem... O que o Hilton interferir naquela situação ali? O Hilton, ali era um caso factual. Ali era um caso factual. E ele obedeceu o que o VAR colocou para ele. Então, ele estava ali como árbitro central, o árbitro que estava pitando. Mas a decisão final foi do VAR, que tinha ali amplas imagens para caracterizar o Bitoque. Em cima desse lance polêmico da final, o Goiás chegando novamente na final do Goianão, o Hilton será o árbitro? Boa pergunta. É, essa é uma situação, Marcelo, que nós temos que analisar. Porque o Hilton sofreu muito naquela situação lá. Ele me confidenciou que realmente, se depender exclusivamente dele, que é uma situação que a gente tem que analisar também, ele não gostaria de apitar jogos do Goiás no Campeonato Goiano. Por quê? Mas ele falou isso, que não quer apitar jogos do Goiás? Não, é uma situação que nós conversamos internamente. Foi um pedido pessoal dele. É um pedido pessoal dele. Você vai atender ele? É isso que eu estou falando. A gente vai analisar, porque nós temos uma comissão de arbitragem, nós temos uma comissão... Ele é subordinado a uma comissão nacional de arbitragem. Então, essa é uma situação que nós temos que analisar. E eu, particularmente, Romes, entendi muito bem a situação dele, porque ele foi ameaçado. Ele foi ameaçado e vazou, deixaram vazar. E isso é a informação que tem, que deixou vazar o telefone particular dele. E ele foi ameaçado, sua família foi ameaçada. Ele é um cara muito humilde, um cara muito simples. E ele realmente ficou um tanto quanto desgostoso com essa situação. Mas não tem peso a hora que o cara é escalado... Escalado, não. A hora que ele é escolhido como um dos melhores árbitros do mundo, isso aí não tem peso? Ah, mas isso é exagerado, né, Romes? Você vazara o telefone do rapaz por conta de uma arbitragem. Ah, mas isso aí os caras vazam mesmo. Aí ameaça a família, ameaça o pai, ameaça a mãe, a esposa. Isso daí é um grau totalmente exagerado. Mas ele é muito... Grave, né? Esse depoimento do Ronei aqui é um depoimento grave. Isso é crime. É crime. Ele é uma pessoa muito profissional, Romes, e, assim, isso é uma conversa que nós tivemos íntima, uma conversa pessoal. Mas, como eu disse antes, não depende só dele. A gente tem que também analisar o decorrer da competição. Nós temos uma comissão nossa de arbitragem, nós temos uma comissão nacional. Então, assim, obviamente que nós temos que respeitar a pessoa do Hilton também. Nós temos que respeitar a pessoa, o homem, o caráter do Hilton, que eu, particularmente, confio muito. Sei que é uma pessoa muito responsável. É como você falou. Ele serve para apitar uma Copa do Mundo e, de repente, não serve para apitar um jogo do Campeonato Goiânico. Isso é um absurdo. Participando, escolhe o melhor do mundo. É, mas isso é uma coisa... Exatamente. E ele está participando agora. Provavelmente será chamado para apitar alguns jogos da Liga, da Champions League, alguma coisa nesse sentido também, a nível de Europa. Mas isso é uma coisa que, inclusive, nós da imprensa... A gente não vai dar uma coisa que eu acho que... A gente tem que ter a um ponto de sua diferença que... A gente tem que ter uma pergunta que eu acho que... A gente tem que ter uma pergunta que a gente... A gente tem que ter uma pergunta que eu acho que... Obrigado.